E a rede de supermercados da Vó investe cada vez mais na qualidade de produtos e agora tem também uma oportunidade para você comprar a prazo com o cartão confiança da Vó Supermercados. É o único cartão que vocês aceitam aqui, né Matinho? É o único cartão que nós aceitamos, é a primeira carteira eletrônica do Brasil. Você não sabe, isso aqui é um chipzinho, é o primeiro cartão do Brasil que trabalha com o conceito SmartCard. Certo, e a pessoa recebe a fatura em casa? Recebe a fatura em casa, com as suas despesas relacionadas direitinho, e a pessoa só precisa trazer... SIC, RG? SIC, RG, comprovante de renda, comprovante de endereço. Dez minutos para pronto o cartão. E o cartão é grátis. E aqui você tem as melhores marcas do mercado, produtos tudo muito bem sinalizados, laticínios congelados, bom, cereais matinais, frutas, verduras, legumes. Aliás, tudo é reposto todos os dias, tá certo? Principalmente nessa parte de frutas, verduras e legumes. Tem que ser perecíveis, tem que ser bem, toma cuidado em excesso. Isso, é muito importante para a sua saúde, para a sua casa, tá? Agora aqui, gente, na promoção Balduco, nós temos uma promoção especial, linha Balduco. Por exemplo, wafer, chocolate branco ou chocolate, saindo por quanto? A gente tá vendendo esse de 200 gramas, que até tem grátis, 40 gramas, a gente tá vendendo 69 centavos. 69, tá super barato, gente. É uma delícia, né? Crocante, bem recheado. Rosquinhas, quanto? Rosquinhas, sabor, chocolate, manteiga, coco, a gente tá vendendo a 44 centavos, pacotinho de 200 gramas. 44, Matinho? Super barato. Tá barato, viu, gente? Com a promoção especial. Balduco, né? E a marca também de qualidade. Agora, os recheados, que são uma delícia, gente, tem de doce de leite, de quindim, chocolate, saindo por quanto? 45 centavos. 45 centavos. E fora... E fora a promoção de volta às aulas também, né? Exato. Volta às aulas aqui no Davao Supermercados com caderno, caneta, lápis de cera, lápis de cor, pra você economizar bastante, principalmente quem tem muito filho aí, vai gastar, né? E pra não gastar tanto... Vem aqui comprar com o cartão confiança. Segunda, sábado, das 8h às 21h30 e domingo, das 9h às 15h, Avenida São Miguel, 8400 em São Miguel, Coab 1, Vila Industrial, Guaianaz e Itaim Paulista. Telefone do Davao... 6956-1888-262322. É só correr pro Davao, você vai fazer a economia na seta, os melhores produtos, as melhores marcas do mercado. E quem conhece... Sempre volta, vem! Já volta!